Olá a todos pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Programando com André. Neste vídeo eu pretendo criar uma pequena aplicação em C, que é para soma de dois números. Vocês perguntam-me assim, soma de dois números, que aplicação fuleira? Mas afinal não é assim tão fuleira como parece, sabem porquê? Porque nós vamos integrar o Docker. O Docker é uma aplicação que permite criar containers. Ou seja, vocês podem pegar na vossa aplicação que vocês estão a desenvolver e colocá-la dentro de um container. Ou seja, o que é que isso significa? Vocês podem criar um ambiente isolado da vossa aplicação e, por exemplo, pegar nesse ambiente e executar, por exemplo, noutro computador. Assim não há aquele problema de que existe o mesmo. O vosso computador funciona e o computador do vizinho não funciona. Portanto, a ideia é explicar-vos um bocado o que é que é o Docker. Muito basicamente. Para criar esta aplicação, vocês têm que importar as bibliotecas standard, criar o método domain. Depois vocês vão ter que criar três variáveis. O A, o B, o sum. Um printf para indicar que os dois números, para inserir os dois números. Scanf. A soma A mais B. Printf para mostrar a soma e retornar 0. Portanto, este código parece simples. Agora, vamos compilar este código. Vejam o que é que acontece. Vamos fazer ponto, barra, main. Ora bem, 12 mais 10, por exemplo, 22. 12 mais 10 é 22. Portanto, está certo. Está a funcionar direitinho. De seguida, eu quero criar uma imagem do Docker que utilize esta aplicação. Neste caso, um Dockerfile que compile esta aplicação. Para isso, vamos criar um Dockerfile. De seguida, vamos importar a imagem do Ubuntu. Latest. Isto aqui vai fazer a busca da imagem do Ubuntu do Docker Hub, que é onde vocês vão ter que ir buscar as imagens. Onde podem publicar as imagens. De seguida, vamos definir um Shell. O Shell vai ser o bash. De seguida, abaixo, traço de C. Certo? Agora, instalarmos as dependências. Para instalar as dependências, vocês vão ter que fazer run, apt-get, update. E colocaram dois is comerciais, apt-get, install, apt-get install, traço y, gsse. De seguida, vamos fazer a cópia do código-fonte. Eu quero copiar o main.c. Como é que podemos fazer isso? Utilizamos o comando copy. No comando copy, eu vou colocar .ur-barra main.c. E vou copiar. Antes disso, criar um workdir, um diretório, barra app. De seguida, aqui, para barra app main.c. Certo? De seguida, eu vou, ao copiar o ficheiro, eu vou correr o gsse. E vou criar um comando que vai correr o programa. Ok. Para criar a imagem do docker, vocês podem utilizar o comando docker build-t. Colocam o vosso nome e uma tag. Ele vai fazer a atualização do sistema. Vai ler as packages. Vai instalar o gsse. E isto tem que compilar a aplicação. Ok. Ele compilou a aplicação. Agora, se eu quisesse executar este container, como é que podíamos fazer isso? Podemos fazer o seguinte. docker run. E eu vou colocar, nesse container, vou colocar o nome da minha imagem. A imagem que eu coloquei foi tutorial.gsc.latest. Vejam agora. Deu que a soma foi zero. Portanto, porque aqui não tem interação. Então, para executar este comando, vamos ter que colocar interação. Senão, ele não funciona. Tendo executado este comando, vamos fazer a mesma coisa. Reparem que funciona. E agora, se eu quisesse executar esta aplicação, por exemplo, no Linux, vocês terão que fazer login no Docker Hub. Depois, vocês vão ter que fazer o push da vossa imagem. Para fazer o push, vocês têm que mudar o nome da imagem para outro nome. Neste caso, o nome do vosso repositório mais a imagem. E, de seguida, vocês têm que dar Docker Push. Eu vou fazer esse procedimento e depois vou abrir a máquina Linux para vos mostrar. Em seguida, encontramos, neste momento, numa máquina virtual Linux. E agora, eu quero executar a minha imagem do Docker. Ok. Vou-vos mostrar que tenho o Docker instalado. Agora, eu vou ter que fazer docker run menos ita. De seguida, vou colocar o nome da minha imagem. Isto é o meu username do Docker Hub. E, de seguida, vou colocar o nome da minha imagem e a tag. Reparem que deu ele. Depois, falta aqui o sudo. Vou colocar a minha password. Ele diz que não encontrou a imagem, mas encontrou uma imagem existente no Docker Hub. Agora, reparem no que vai acontecer. O que vai acontecer é bastante interessante. que era o objetivo deste vídeo. Ele está a fazer o download neste momento. Vai extrair as coisas. Reparem, aparece aqui a minha aplicação. Aparece aqui a minha aplicação. Pronto, pessoal. O vídeo de hoje tinha a ver com isto. Era para vos fazer uma pequena demonstração com o Docker. Eu tenho andado a treinar um bocado de Docker. Nomeadamente, utilizando serviços web. É possível utilizar o Docker para impactar serviços web. Vocês podem utilizar a chamada ferramenta Docker Compose. Para vos mostrar o que é que é o Docker Compose, eu vou colocar aqui. Docker Compose. Traço V. Reparem o que é que acontece. Parece aqui as definições do Docker Compose. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem like, subscrevam-se, comentem. Deem a vossa opinião de se querem mais vídeos de Docker ou de outro assunto. E até ao próximo vídeo e fui.